Olá, gente boa aqui do canal, mais uma vez, Paulo Maués Correia, e hoje não estou sozinho, estou muitíssimo bem acompanhado com a minha amiga Joana, Joana Chagas é famosa já aqui no canal, já tem um vídeo, Joana, adorei o teu vídeo, a tua história, a tua leitura, o pessoal está assistindo, sinal de que também gostaram, né? E aí, Joana, a gente está aqui para bater um papo a respeito de um evento muito especial no calendário, que não é um calendário só do nosso bairro, do Guamá, é um calendário da cidade, né? De respeito a uma ação cultural, de ocupação mesmo, de um espaço de cultura inusitado até, que é o cemitério de Santa Isabel, né? Nós vamos falar do Cortejo Visagento, que é uma ação desenvolvida a partir de parcerias e tem à frente o espaço cultural, nossa biblioteca, né? Então, a Joana aceitou meu convite, ela está na gênese de todo esse negócio, né? Essa movimentação, essa parafernália, o negócio, olha, aqui atrás de mim uma imagem, né? Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente, Joana, para o pessoal ver. Sentir o clima do negócio, né? Então, vamos detalhar isso e você que está aí com a gente, se já gostou do tema, vá se inscrevendo no canal, ativando as notificações, deixando comentário, like, beijo para a Joana e a gente segue o nosso barco aqui. Joana, obrigado de novo por aceitar esse convite, né? Segundo, olha, tu estás famosa em menos de uma semana, já duas vezes aqui no canal. É sempre um prazer desfrutar da tua companhia e hoje com um incremento a mais que eu não vejo faz tempo, né? Joana de batom. Joana, a pandemia aboliu os batons das mulheres, né? Quem usa máscara não dá. É verdade. Então, uma festa te ver, sorridente como sempre. Joana, fica à vontade, te apresenta para esse povo todo, que tenho certeza que muita gente te conhece, mas, de repente, tem alguém que ainda não conhece, né? Aproveita para te conhecer melhor, né? Te apresenta, por favor. Tu tens muitos inscritos no canal, né, Moana? Olha, graças a Deus. Isso é resultado da parceria, né, Joana? Os amigos, quando vêm, vêm carregando também o seu fã-clube, isso é muito legal. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Joana Chagas, eu sou nascida das águas escuras do rio Oiapoque, em Clevelândia do Norte, no Amapá, e adotei Belém do Pará como minha terra, né, agora desde 1978, e sou mediadora de leitura, contadora de histórias e me arvoro a dizer que eu sou uma rabiscadora da palavra poética, né? E eu estou muito feliz com o teu convite, Paulo, primeiro para gravar o vídeo, para contar a história, né? Na verdade, uma mediação que eu fiz, uma adaptação, mediação adaptada. E agora aqui, para a gente falar de uma coisa que me aquece muito o coração, que eu cortei de visagento. Muito obrigada. Vamos que vamos. Eu que te agradeço, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com uma das mães dessa criança, né? Esse é um momento muito aguardado. Lamentavelmente, esse ano não ocorreu, mas o ano passado aconteceu, e em anos anteriores também aconteceram versões mais tímidas, né? Então, como tu acompanhar-te todo esse processo desde o início? Eu queria saber de ti, de imediato, como foi que surgiu essa ideia? Porque é um negócio muito inusitado, né? Como foi para acontecer essa semente surgindo? Olha, na verdade, o corte de visagento tem a sua origem lá no encontro dos contadores de história do Neite Conto, que aconteceu, que é realizado pelo Movimento dos Contadores de História da Amazônia, o Mocoã. E ele foi parido, assim, né? Dentro desse encontro, que nós precisávamos criar um momento muito especial dentro do encontro para que as pessoas se sentissem bem atraídas, né? Então, surgiu a ideia do corte de visagento, e ficamos responsáveis, Gisele Ribeiro e eu, para construir esse momento. Então, a gente fez muitas pesquisas, eu, particularmente, fiz pesquisas sobre a origem das ruas, para a gente citar isso no meio do cortejo, nas paradas. O cortejo ali se deu do Centu, da Fundação, agora a Fundação Cultural do Pará, em direção ao cemitério da Soledade. E aí a gente pegou, construiu tudo, fez essa pesquisa das ruas, fomos lá para trás e vimos como é que nós faríamos, como nos adaptaríamos esse cortejo. Mulheres saem ainda hoje pelas ruas, fazendo as suas ladainhas e tal. Então, nós criamos várias adaptações de como aliar a poesia a esse processo todo e às histórias. Buscamos a oração do contador de histórias, que existe, e fomos fazendo, como é que eu vou dizer assim, cantorias. Mas, deixa eu ver se eu me lembro de alguma aqui. Ah, meu Deus, esqueci do branco agora. Faz tempo também, né, Joana? E a gente cantou essas músicas, as pessoas se fantasiaram, se caracterizaram com os mitos da Amazônia, a cobra grande, a mulher do táxi, as lendas, o Mapinguari e o... Matinta Pereira, certamente a Matinta apareceu. As Curupiras, na época a Matinta era a Margarete Brasileiro, que eu falo, né? Que é a Matinta do Xamã, todas somos Matintas, mas a brasileira é a morra, né? E aí seguimos em direção ao Cemitério da Soledade. Havíamos combinado de fazer uma discussão sobre a origem do cemitério, e então contactamos com a moça da Seu Ubi, no período, né? E ela foi fazer uma palestra para a gente lá dentro do cemitério. Foi, assim, uma coisa muito inusitada para a gente, muito rica. E aí, quando o Muconon fez mais... Eu, nesse período, estava bem mais dentro do espaço cultural na nossa biblioteca, a gente fez um primeiro exercício. Foi em 2019 o segundo, em 2018 o primeiro. Então, em 2017, o Raimundo e eu juntamos as nossas poucas forças naquele momento, né? Nossos sonhos, e nós criamos um momento bem intimista, assim, né? Na época estava conosco também aqui em Belém a Chan Marçal, que é uma ativista LGBTQIA+, de Salvador, né? Do coletivo das Lílides, mas está em dezembro aqui conosco, em Belém. Vem aqui em casa tomar um açaí, né? E, então, ela contou uma história muito linda para a gente. E a gente, a mulher, se caracterizou de matinta, né? Eu estava toda caracterizada também, com catiçal, vela, tudo a penumbra, tudo muito bonito. E alguns alunos, né? Das escolas que foram nos assistir. Em 2018, já foi um pouco mais elaborado. Veja, a história nasce, né? Lá pelo Mocuã, vai para o espaço cultural, porque eu acho um projeto muito lindo. E rico, em 2019, está à prova, né? Desse momento, da riqueza desse momento, da necessidade até que as pessoas têm de valorizar aquilo que é nosso, né? Que são as nossas lendas, os nossos mitos amazônicos. Então, a gente precisa fortalecer isso. Joana, me diz uma coisa. Já que tu falaste em fortalecer, esse lance da nossa resistência cultural é muito significativo. Eu te pergunto, o primeiro que foi do Centur para o Soledade, foi nesse período do Halloween? Ou não teve essa conexão? Sim, olha, não, não foi. Mas era o mês de novembro, era o mês de outubro, que aconteceu o encontro de outubro. Não estou lembrado mais ou menos do período, mas a ideia era fazer isso também em contraponto ao Halloween. Lembro agora o nome da lei, né? Que cria a Semana Municipal da Matinta Pereira, que é numa... Eu estava na Câmara Municipal nesse período, quando surgiu a lei, né? Que era do Paulo Fonteles, né? Eu acho que era um projeto do Paulo Fonteles, né? É, a lei do Paulo Fonteles. Não, já virou uma lei que o Edmilson Rodrigues assinou, né? Então, é lei. Tem a lei da Semana Municipal da Matinta Pereira, que é um contraponto a essa cultura norte-americana, que nos invade o tempo inteiro, né? Pois é. E de fortalecimento da nossa identidade. A grande bandeira levantada é essa, da resistência cultural, né? E eu acho bem interessante que não é uma resistência que tem aversão ao outro. Se a gente observar toda a movimentação, a caracterização dos personagens, envolve coisas de tudo quanto é lugar. Isso é maravilhoso, porque o que é a cultura? É uma costura realmente de fios que vem de várias fontes, né? Joana, esse segundo momento que tu falaste de 2018, foi em homenagem ao Valsir, né? Então, o pessoal postou no Facebook algumas fotos. Então, vamos mostrar para o povo, que aí a gente aproveita e vai comentando, fazendo esse movimento de discurso e imagem, né? Inclusive, foram as fotos que tu me indicaste. Eu vou compartilhar essas fotos e aí o papo vai fluir de modo mais dinâmico, né? Porque é um negócio que realmente não basta só dizer. A gente tem que mostrar, né? Porque é muito... É mágico. É mágico. Não tem outra palavra, né? Quem viu a grandiosidade do ano passado, poxa, esse ano a gente esperava muito mais, mas só que veio a pandemia, né? E aí, de certa forma, atrapalhou os planos. Deixa eu abrir aqui, Joana. Joana, essa é a primeira foto. Mostra... Eu fiz questão de que a primeira mostrasse a plateia para exatamente dizer para o pessoal que começou como algo mais tímido, né? Aí, a comunidade escolar do Barão de Garapé-Miri, né? Uma das escolas de ensino médio do bairro. E a garotada toda atenta ao que o convidado especial tinha a dizer, né? De uma mesa aí, né? Vamos para a próxima. A gente não tinha como fugir à memória do... Naquela época, ele estava ainda entre nós, né? O convite ao pai do livro... Do Valcim Monteiro, né? Que é um clássico, né? Que é um clássico. Visagens e assombrações de Belém, né? Visagens e assombrações de Belém, exatamente. Esse livro não parava na biblioteca. É, sim, o mais roubado das bibliotecas comunitárias de Belém. É verdade. Essa era uma coisa que ele me dizia. E, assim, ele contava isso como uma vantagem, porque, realmente, se um livro é roubado, isso depõe a favor da qualidade da obra, né? Que ninguém rouba ou que não presta. E aí, realmente, é o livro certamente mais roubado das bibliotecas. Tanto que toda a escola... Toda a biblioteca escolar que eu visito, Joana, eu pergunto, tem o livro? Olha, a gente tinha por aqui, mas... Aí já sabe que tomou um caminho. Essa é a foto do Valsir, né? Está de lado. Ele ia sempre, expunha os trabalhos dele, vendia quando as pessoas queriam adquirir. Esse é o nosso trabalho como escritor, né, Joana? A gente não vive do livro, vive para o livro, né? Então, por onde a gente vai e carrega a trouxa, né? Parece o pica-pau, né? Coloca na ponta de um cabo de vassoura e vai com os livros. E o Valsir tinha essa prática. É verdade, Paulo. Isso. Era uma pessoa... Sim, pode falar. Porque as pessoas imaginavam sempre que, por ser um autor que trata de visagem, era alguém que já não estava mais aqui, né? E muita gente se surpreendia em saber que o Valsir estava vivo e produzindo, né? Ele deixou muita saudade. Mas a obra dele está aí para contar uma bela história, né, Joana? É. O Valsir, no cortejo de visagento, a presença dele antecedia ao cortejo. Então, se o cortejo já era às 19h, às 16h, 16h30, ele já estava na escola, falando sobre o Visagem e Assombrações, contando causos, entrevistando ou sendo entrevistado pelos alunos, né? E aí, depois, ele já estava com a idade bem avançada, então, ele já não conseguia mais acompanhar, né? E o trajeto também não é pequeno, né? O trajeto não é pequeno, mas ele sempre se dispunha a ir na escola. E aí, nesse primeiro momento, foi feita a oficina, né? Muito boa isso. Olha, a molecada se maquiando, digamos, né? Se produzindo para o grande momento, né? Isso aí é bacana, porque olha a integração. Ninguém está fazendo de modo isolado, é em grupo, né? Sim. Olha, e aí... Olha, a Marta Lima... A Marta. Uma grande articuladora lá da biblioteca junto à escola, ela é com a Mineia, né? Essa é a vantagem das bibliotecas comunitárias, Paulo. A gente tirou meio como princípio adotar uma escola próximo da sua biblioteca para que possam desenvolver esses trabalhos junto à escola, né? Os alunos vão à biblioteca, a biblioteca também vai à escola com ações, né? Eu acompanhei, eu fui convidado pela Marta para fazer parte desse trabalho lá no Barão de Garapemiri. Eu fui, numa manhã, a turmas em que elas já haviam mediado o contato dos alunos com os meus livros, e eu fui lá fazer um bate-papo, foi muito bacana, um momento muito legal. E isso faz muita diferença, a presença do escritor na escola. E o Valsir era um escritor que estava permanentemente dentro das escolas. Isso era uma virtude que ele tinha, ele gostava desse contato com o estudante, ele sabia da importância disso, né? Eu conheço o Valsir lá em Barca Arena, numa escola. Nós fomos contar histórias lá e ele estava lá. Olha, Barca Arena, né? Barca Arena... A outra cidade onde tem o porto, no Arapari, na escola do Arapari, que a gente foi. E aí estava lá num grande evento que a escola construiu, a professora Cristiane Bittencourt, mas o professor... Pronto, não vou me lembrar o nome dele agora. Eles constroem... Tem um momento muito rico lá, que é exatamente de fortalecimento da literatura paraense na escola. Ele estava lá nesse momento. Foi quando eu o conheci. E aí a gente já estava meio que namorando com essa história do cortejo, a gente só fez o inútil, o agradável. Que legal, que legal. E aí, nesse primeiro momento, ele foi conosco. Olha só a ironia do negócio, né? Ele vizinho aqui em Belém, foi se encontrar com ele lá. Pois é, lá no Arapari. Olha a caracterização da mocinha, né? Aí aqui... Já começa, né? Vamos destacar para o pessoal a timidez ainda dessas primeiras produções nessa edição do evento, para depois a gente ver dos próximos. Aí o Valsir de frente, né? Sim. Meio de perfil, meio de frente, né? Eita, essa foto tem um efeito diferente, né? Parece que ele está... Está bem, né? Foi posto aí, né? Está um negócio assim meio, como ele diria, visagento, né? Dá diferença essa foto. Esse tom acinzentado da roupa dele, parece que foi... Caiu bem o rosto dele. Eu acho que era proposital o que ele vestia, Paulo, sabe? Que era para mostrar mesmo essa coisa cinza. Essa coisa... Na casa dele, por que não fosse o apartamento dele? Tudo era temático, até o telefone. Era uma caveira. Era um formato de caveira. Era muito engraçado. Ele tinha disso, realmente. Olha, muita saudade desse Valsir, ó. Olha, vamos ver a próxima. É uma variante. Aí, os alunos começaram a estar... Isso. Começaram lentamente a se maquiar para participar do cortejo, né? Tanto que no primeiro foi bem tímido, assim. Poucas pessoas estiveram fantasiadas, né? Se maquiaram. Vamos avançar. Aí, de frente, né? Essas pessoas que não estão de uniforme são professores da escola, né, Joana? Sim, são. São professores também alunos e pais de alunos que foram convidados a participar. A comunidade, né? Legal, legal. Isso, a comunidade. Ainda uma variação da anterior, né? Olha, Joana, aí já uma produção, né? Um misto. Olha, lance da Chapeuzinho Vermelho, só que com um tom mais assombroso, né? E ao lado da nossa amiga lá da escola, da Aline, né? Da Alini, né? Isso. Vamos avançar, porque o principal... Foi muito parceira no processo, viu, Paulo? De organização, com as oficinas e tudo. Parceira lá no processo, lá dentro da escola, né? Que legal, que legal. O Barão é uma escola muito parceira. A gente desenvolveu um trabalho lá. Começou lá, na verdade, que era do projeto Encantados. E aí, depois, o espaço não era dos mais apropriados, né? Que eles não dispunham do espaço. Muito barulho, lá. Mas, mesmo assim, acolheram a gente. Depois nós conseguimos, com o Messiano, um espaço melhor lá no Lar Fabiano de Cristo. E nós terminamos o projeto na Escola Mundo Encantado. Nós ficamos pulando no bairro, né? Olha só! Sempre contando com a parceria, né? Muito bacana. Sim. Aí, olha, já um rapaz meio vampiresco, né? Está aqui, né? Com professores da escola, o Valci, os professores, né? Sim, sim. E é isso. Sabe o que é engraçado, Valci, Paulo? Porque a gente organizava e aí acabava não tirando foto com o Valci, né? Porque tinha muito trabalho, né? Isso é muito engraçado, né? Estava tão concentrado na dinâmica do negócio, né? Joana, essas foram as fotos que eu consegui dessa primeira versão, né? Mas tu terias algo a mais a acrescentar, né? Porque a gente não teve, eu não consegui as fotos do cortejo propriamente. Só desse momento inicial que foi com o Valci. Mas eu sei que foi um evento com um pouquinho mais de gente. não tão tímido quanto se pode supor a partir dessas fotografias, mas também não tão grandioso como a gente viu o ano passado. O que é que tu terias a acrescentar além disso, né? Olha, a gente tinha até umas fotos que o professor Antônio Pimenta tirou, né? E aí ele ficou de me repassar, só que aí acabou que nessa agonia acabou não passando, né? A gente até divulgou, mas, enfim. Não foi assim tão tímido, Paulo. No primeiro momento, a gente teve um arrastão, dizer assim, o cortejo teve uma participação de mais ou menos umas 100 pessoas e contou muito com a participação muito especial do nosso parceiro, amigo, cantor, poeta, letrista, tudo que esse menino é, o Renato Torres e do Guamá, né? O Renato Torres, é nativo aqui do Guamá, guitarrista fantástico, né? É maravilhoso, Renato. Tem uma grande música aqui, muito legal. Ele não participou o ano passado, né? Tem grande inserção dentro do bairro, né? Tem grande inserção dentro do bairro. E foi conosco cantando e tocando, acompanhando o cortejo no microfone, o Raimundo e o cortejo rolando e ele lá conosco, né? Foi maravilhoso nesse primeiro momento. Ah, ele atua muito na cultura do bairro, é uma figura, né? É, é um grande ator também. Muito legal, muito legal. Então, Joana, embora realmente não tenha sido um momento tímido, mas se a gente comparar com o que foi o cortejo do ano passado, né? E aí, agora, a gente vai dar aquela amostra para o povo do que foi esse momento e que gerou tanta expectativa para o que seria o desse ano de 2020, que acabou não sendo, né? Mas ocorrerá. Eu conversei com o Raimundo. Quando eu falo Raimundo, gente, o Raimundo Oliveira, que é um dos coordenadores do Espaço Cultural Nossa Biblioteca, e ele me disse que há uma movimentação no bairro a partir das escolas, Joana, para que esse evento aconteça como tem acontecido tudo, né? Inclusive esse nosso bate-papo, né? De modo virtual, né? Uma coisa que ele me disse foi interessante, que... Bom, o cortejo do ano passado, acho que foi no dia 3, né? Por aí, não lembro se foi, coincidiu realmente com o Halloween, mas a gente não precisa vincular o nosso calendário cultural a um calendário alienígena, né? Eu diria que esses personagens a gente celebra o ano inteiro, especialmente quando é mês de agosto. Eu não paro quando é mês de agosto, porque eu vou para inúmeras escolas. Esse ano eu fiz isso de modo virtual e também a partir do canal, né? Joana, eu postei tanto vídeo, tu acompanhar-te, né? Sobre as nossas lendas, que foi assim, foi a força-tarefa para realmente postar material que as escolas pudessem acessar, material confiável, porque também tem muita bobagem, né? Postada por aí, a gente tem que ter um pouquinho de critério para separar as coisas, né? Então, o exercício de narração do xamã, do recontar, né? Das Meninas do Mocon é muito sério, mas a gente tem também determinados canais que são para exposição com uma licença poética que contraria, digamos, o que é o nosso folclore. Essa é uma liberdade que eles têm, mas a gente tem que, como mediador de leitura, como educador, saber separar as coisas, o que é e o que não é, né? Então, no canal, o pessoal confia. Joana, eu queria que fizesse um comercial do teu canal, né? Quando eu te convidei para tu participares do canal, era também para o pessoal te enxergar e ir correndo para o teu canal, porque a ideia é essa, a gente fortalecer, não o meu canal ou o teu canal, mas um conjunto de espaços, são espaços que têm esse compromisso com a arte, com a cultura. Eu quero que tu faças o teu comercial também, né? Apresenta um pouquinho, fala um pouquinho. Vendeu o bruxabá, né? Isso. Vendeu o bruxabá, né? Bora, aproveitar, né? Bem, o meu canal... Se o meu canal vai ser meio complicado, né? O canal do YouTube que eu criei... O canal Joana Chagas... O canal que eu criei lá no YouTube, ele era assim... Inicialmente, eu fiz para divulgar alguns vídeos que eu estava fazendo, né? Lendo poemas de outras pessoas e alguns riscos e rabiscos meus, né? Então, foi inicialmente com esse objetivo que eu criei o canal, para divulgar um pouquinho mais, mas nem com tanta vaidade de alcançar. Eu tenho só 50 pessoas inscritas lá, porque eu faço bem pouca divulgação. Então, talvez agora a gente vá bombar. Todo mundo correndo lá para o canal da Joana, vamos fazer esse canal bombar, porque tem muita coisa bacana lá. E, olha, Joana, aquele teu vídeo, tu dando marejada na casa e falando lá, é muito engraçado, é assim, é muito bacana, porque parece que é o teu cotidiano. Alguém te pegou, te filmou, assim, deu um flagrante e, assim, ficou super natural. Eu acho que é o vídeo mais leve que eu vi lá, né? Então, recomendo, pessoal, todo mundo lá no canal da Joana. Cecília, a Cecília é minha neta, né? Legal, legal, Joana. A Cecília é minha neta. Então, quando ela dá esses flagrantes, assim, né? Quando ela me pega, ela faz umas filmagens engraçadas. Mas esse não, esse eu gravei intencionalmente mesmo, né? Eu tenho muita insônia, Paula. Então, quando eu costumo, quando estou nesse momento, a melhor coisa que eu faço é rabiscar, como eu digo, né? E esse foi o momento que eu... Primeiro eu gravei. Primeiro eu gravei as imagens, né? E depois eu fui construir o texto, porque eu estava, assim, eu estava relampejando. Tu viste no vídeo? Estava relampejando ou relampeando? Relampejando é mais bonito. Relampejando é o mais, digamos, o mais polido, né? Mas relampejando é mais engraçado. Parece que relampeia mais, né? Aí, então, de cego, isso ia ficar legal no vídeo. E aí, então, fui... Eu brigo muito com as meninas quando eu estou morrendo na casa, né? De dar bagunça delas. E aí eu fui juntando tudo. E ameaço, né? Olha, se vocês não tirarem, vai tudo para o lixo. É muito divertido ver as mecas todas correndo, cheio de bagulho no braço, brinquedo e tudo, catando, pegam uma sacola para catar as coisas. Mas eu não jogo. Depois, quando eu vou catar, porque, assim, eu tive uma infância muito difícil, assim, financeiramente, né? A gente sempre comeu bem na minha casa, né? Meu pai trabalhava no quartel, ele era militar. Dava, eu lá para o outro lado, né? Então, a gente sempre comeu bem. A gente não tinha muita coisa, mas a gente tinha uma alimentação muito boa. E brinquedo a gente não teve muito também. A gente mesmo que criava nossos brinquedos, o furacura, o tacobol, né? Brincar de bozoca, as petecas... Petecas de... De caroço de Tucumã. De caroço de Tucumã. Que o meu pai... A gente enrolava o meu pai, ele polia tudo direitinho, escolhia os melhores. Aí ele escondia, a gente ia lá, tirava deles, botava os nossos feios lá para dizer para ele, olha, está vendo? Tu quer fazer só o bonito para ti, então faz para os teus filhos. Bonito. Até já escrevi um negócio sobre isso. Então, a gente não tinha muito brinquedo. Então, na hora de catar os brinquedos, eu faço esse medo para as meninas, mas eu não jogo fora, porque eu acho tão penoso, né? Acho bonito o brinquedo de criança. É tudo performance, né, Joana? Para convencer, não bagunçar tanto, né? E elas não correm. A gente tem que marcar um papo para tratar da tua história como contadora. que eu conheço um pouquinho, eu sei que o pessoal vai adorar conhecer, né? E aí a gente já afirma esse compromisso aqui publicamente de gravar esse outro vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se emocionar com a tua história de vida. E a tua história de contadora não se separa da história de vida, né? A tua vida é contar histórias. Então, vai ser muito lindo esse momento. Então, aqui agora a gente vai, todo mundo lá no canal da Joana, tá bom? Já está todo mundo convocado. E aí a gente vai compartilhar as imagens do cortejo e agora que o negócio vai começar a virar assustador, né? Olha quem tem problema de coração, vá logo pegar o seu remedinho, né? Pegue o seu terço. Não, brincadeira, gente. É só... Mas se estiver leve, mas se estiver traga, vai na televisão, pega o copo com água para benzer. Tudo isso, né, Joana? Então, se tiver visita indesejável, esse é o momento. Diz, olha, vai aparecer um negócio assustador, vai-te embora para a tua casa, ou então coloca a vassoura atrás da porta, né, Joana? Se não der certo, pega a vassoura e sai dando vassoura. Pega sal grosso, pega sal grosso para jogar também. Ah, legal. Vamos compartilhar, gente. Joana, essa primeira imagem aí com o estandarte, né? Aham, do cortejo visagento. Do cortejo visagento. E isso aí é dentro do cemitério, né? Nem falei dessa parte, né? Nem falei dessa parte, que é muito interessante, que desde a primeira versão, que a gente foi tindazinha, essa que foi só lá dentro da biblioteca, da segunda, o Raimundo, que é professor de história, sempre faz uma prévia antes do cortejo. Então, ele vai lá, ele fala de quem habita aquele espaço, né? Fala do gradil do cemitério, da história de onde vem, fala do cemitério da frente. Então, ele dá uma aula de história a respeito da existência daquele cemitério ali no bairro do Guamá. Olha, esse é um negócio muito importante, viu, Joana? As pessoas atentarem para o fato de que o cemitério é um espaço de cultura, é um espaço de memória, é um espaço de história. Existem pesquisadoras maravilhosas que trabalham com esse tema. A professora Érica Morim tem uma pesquisa maravilhosa sobre os cemitérios de Belém. E existem outras pesquisas, além do livro do Valsir, né? Uma segunda parte do livro é dedicada somente ao culto às almas e a todo esse conjunto de visagens, de crendices associadas ao nosso imaginário, né? Então, tem muita coisa interessante para a gente estudar. Eu não conhecia essa pesquisa da professora Érica, e depois tu me mostras. A Érica... Bom, eu até me engasguei quando fui falar Érica Morim, porque todo mundo só a conhece como Érica Morte, né? por causa dessa fixação pelo estudo sério do tema, né? Eu já conversei com ela. A gente vai fazer um bate-papo futuramente, viu, Joana? Aqui, a respeito dessa pesquisa dela, porque é um negócio muito interessante. Nós fizemos uma viagem dando aula para Santarém, há mais de 10 anos atrás, mais de 15, em 2005 ou 2006, por aí. E ela me levou para passear no cemitério lá em Santarém. E aí ela me dizendo um negócio que eu achei muito engraçado. De vez em quando eu utilizo como exemplo de paradoxo. Ela falou, Paulo, isso aqui é história viva, né? Dizendo que o cemitério é onde só tem morto é história viva. É verdade. E olha, tu sabias que tem vida dentro do cemitério. Tem o pessoal do Corpo que vai fazer atividade dentro do cemitério, né? E em São Paulo, dentro da rede de bibliotecas comunitárias, existe uma biblioteca que funciona dentro do cemitério, que funciona lá na cidade de Parelheiros. Que legal, que legal. Diferente, né? Uma biblioteca lá, que move toda a comunidade. É muito interessante isso. Que bacana. Então, quem pensa que o cemitério é só para enterrar os mortos, as pessoas que estão lá, elas têm uma história de vida antes de irem parar lá, né? E não só, e também as pessoas que trabalham lá, né, Joana? Sim. Eu conversei com os zeladores lá num evento que a gente fez, que é o Roteiro Sinistro, que eu fiz com alguns amigos. Eu vou tratar disso num outro vídeo. E a gente conversou com os zeladores. Todo mundo cheio de história lá, viu? E gente viva, bem viva, contando as histórias. Muito bem viva. Eu vou avançar com as imagens, Joana. Olha, essa imagem é emblemática, né? dá a ideia da dimensão, da quantidade de gente. Isso vista do meio para trás. Ainda tem gente atrás do foco aí, do ponto de onde partiu a fotografia, né? O cortejo sai do cemitério de Santo Isabel, percorre ruas do bairro e vai terminar na escola Barão de Garapé-Miri. Esse foi o trajeto do ano passado. Só que entre o ponto inicial e o ponto final acontece muita coisa, né, Joana? O desfile de fantasias, né? Chama atenção. Vamos passando que a gente vai detalhando e o pessoal vai vendo de modo mais detalhado, né? Olha. Olha a chamãe da Janete Borges. Olha, Joana. A Janete... Poxa, tu perdeste. Mas tu vai ver... Tu viste as fotos, né? Não, eu não estava, eu estava numa outra missão. Então, coincidiu o cortejo com o Sarau Anote Uma Palavra, que também fazia parte da festa literária da Fundação do Pará, né? Então, eu estava nessa missão de produzir o Sarau Anote Uma Palavra. Eu estava lá, nesse mesmo horário, nesse... Ai, que coisa assim mesmo. Poxa, olha, mas foi muito bacana. Poxa, olha, muita gente linda. E a Cláudia Vidal. Olha o Rui do Carmo. A professora Cláudia Vidal, de Moça do Táxi, né? De Josefina Conte. Aqui no cantinho direito, o Átila Monteiro, representando o Valsir Monteiro, né? O pai dele. Mais para cá, para o outro lado, a Marca. E a escravidão da biblioteca, né? Isso. A escravidão da biblioteca. Muito legal. Olha, para o fundo da imagem, da foto, a penumbra do cemitério, né? O pessoal perdeu o medo de entrar no cemitério, né? Isso foi muito bonito. Exatamente. Muito legal, muito legal. Vamos avançar, que tem muita coisa interessante para a gente ver. Enquanto o pessoal está acompanhando, olha, vai se inscrevendo no canal. Isso. Comeu, olha, aqui nesse, está a Joana, né? Olha, Joana, essa cobra grande aí fez o cortejo todo numa movimentação que lembrou bastante os dragões chineses, né? Naqueles desfiles que saem no meio da rua em determinado período do ano. São vários manipuladores dela aí. Sim. Isso foi muito bacana, porque essa cobra surgia do nada no meio da multidão. e dando susto no pessoal, né? Todo mundo muito... Acho que o que é muito legal nesse processo de participação, já quando a coisa está acontecendo, Paulo, é a atmosfera que é criada. As pessoas, mesmo que não estejam caracterizadas, elas se movem como se fossem todas robôs, se juntam em grupos ou então vão inseparados, sabe? Mas sempre com essa atmosfera da assombração, sabe? Muito, muito engraçado. Esse grupo aí levou bem a sério a caracterização, não é? Olha o rosto dessa moça desfigurado, né? Já num nível completamente diferente, se comparado à edição anterior, né? Sim, sim. Acho que é importante dizer que o processo de organização e de produção foi muito melhor, porque este ano, de 2019, teve um recurso para isto, né? Foi apoiado pela... Pela Fundação, né? Pela Festa Literária, para a produção desse evento, e aí, então, da Fundação, e... Assim, os registros também foram mais profissionais, né? As pessoas não... Tinha uma pessoa específica para fazer isto, né? Então, foi muito importante para tu ver a grandiosidade. Houve muita divulgação na mídia em relação ao evento, e isso fez com que o evento tivesse essa dimensão toda que teve em 2019. E, com certeza, em 2021, que vai dar para fazer, vai ser ainda muito maior. Vai, porque o pessoal está com sede de participar, né? Fica um ano aí de lapso. E aí, a ansiedade por participar... Joana, eu fiz todo o trajeto e eu não vi uma confusão, né? Muito rico isso. Um evento dessa magnitude acontecendo no bairro do Guamá, que é um bairro lamentavelmente estigmatizado, e não ocorrer uma desavença, não ocorrer uma confusão. É um negócio maravilhoso e mostra o quanto a cultura pode ser transformadora, inclusive de comportamentos, né? Com certeza, Paulo. Eu acho que é uma coisa que... Talvez os governos não façam por saber da importância, da influência, da capacidade que a cultura tem de transformação da vida das pessoas, né? Por isso não investem tanto, não investem na leitura, não investem na cultura, e as pessoas vão fazendo, vão apenas sobrevivendo, né? Olha, Joana, essa foto... Isso é dentro do ministério, né? Sim, essa foto aí mostra a presença maciça de alunos da escola, né? Do Barão. E isso foi muito bacana, porque, imagina, só a quantidade de alunos da escola já é uma multidão, né? Se agregando ainda mais as pessoas, não só do bairro do Guamá, encontrei gente de tudo quanto é canto, amigos que moram em Valdecães, a Keila Luz, encontrei com ela por lá. A Matinta Pereira, a Matinta Pereira que você citaste? Sim, a Juliana Monteiro. Ela foi um talento descoberto aí nesse momento exatamente pela Keila Luz. E aí agora, esse ano, para a gente fazer aí a marcação desse momento da Matinta Pereira, a Keila me falou dela e a gente conversou, eu a convidei para ela fazer algumas atividades no canal. Ela contou uma história totalmente caracterizada e antes a gente fez um bate-papo, uma entrevista. Foi muito bacana. Recomendo que as pessoas assistam. Ela vai aparecer em alguma foto aqui, porque ela está na multidão, né? É verdade, verdade. E olha, Paulo, olha, Mineia, eu te garanto que esses alunos que estão aí com o uniforme da escola, ano que vem não vão querer estar com o uniforme, não. Vão querer estar todos fantasiados. Fantasiados, né? Olha a Mineia, mano. A Mineia roubou a cena com essa performance de Matinta, né? Sim. A dona Júlia é moradora antiga do Guamá. É contadora de histórias do barril do Guamá. O Rudá Frias fez uma pesquisa sobre as lendas do barril do Guamá, as histórias de assombração, e a gente foi fazer uma visita para a dona Julinha. Não é Júlia o nome dela, é outro nome, mas todo mundo se conhece a ela por Júlia. E é uma figura... Ela era do grupo de dança da biblioteca também, né? Aí a Mineia está maravilhosa. Na primeira versão, no exercício do visagento, a Mineia também vestiu essa roupa. Foi o burro, assim, da noite, né? Quando ela surgiu do nada, essa fantasiada. Eita, bacana! Olha, essa foi uma parada estratégica na porta da casa da senhora. E aí rolou história. Foi uma homenagem a ela, né? Sim. Olha, tem mais de uma foto, inclusive, com essa passagem, né? Da homenagem a ela aí. Mais uma dupla caracterizada, né? É, aqui é a nossa mediadora de leitura lá da biblioteca. Menina! É mesmo! Nem reconheci, olha! Te juro! A Leandra, a Leandra Vitória. Ela estudava ou estuda no Barão? Ela estudava, ela estudava no Barão. Pois é, eu sempre falo, olha, não reconheci, menina, olha! É, a Leandra. Olha, aí... Eu não consegui identificar o personagem, viu? Só queria fazer parte da festa. Pois é, aí mostra um negócio diferente, que é o lance carnavalesco, né? É uma organização envolvida. Isso eu achei fantástico. Tanto que, Joana, quando tu me indicaste lá as fotos e eu fui baixando, eu preferi não organizar. Da gente ir passando do jeito que elas vieram para mim, exatamente para ressaltar ainda mais esse aspecto da carnavalização envolvida. O espaço democrático vale tudo. parece um intrudo, né? Parece um intrudo, né? O importante é as pessoas estarem ali. Isso foi muito bonito, né? Parece um intrudo, né, Paulo? É, exatamente. Vamos. Deixa eu passar para a próxima. Ah, essa daí é para se ter ideia da dimensão, né? De novo, a multidão, né? Todo mundo caminhando, né? Na rua e tudo. Isso chamava muito a atenção das pessoas. As pessoas corriam para as janelas, para as portas das casas, Joana. Olha, Paulo, sabe o que eu achei interessante? Que na rua da versão, a gente levou umas velas, sabe? A gente levou umas velas, assim. E agora não teve, mas também seria muito complicado levar velas com esse mundo de gente, né? Sim, sim, sim. Olha, eu estou indicando o Josué aqui no meio, olha, nessa foto. Menina, tem umas fotos aí que tu vai achar muita graça. Vamos passando que elas vão dar o ar da graça. Olha, de novo, essa foto lá na porta da dona menina, né? A Marta já estava lá para dentro. A Marta, a Márcia Nunes, a Marta Torres, que é a companhia do Raimundo, né? É toda a tropa. Bacana, vamos avançando, vamos avançando, que tem muita... Ah, isso aí foi muito engraçado, porque essa figura, que é a morte, né? Não simplesmente saiu desfilando. Ela executou uma performance, Joana. Ela ficava abordando todo mundo e comparava a imagem do distinto aí, procurado, com o rosto das pessoas. Então, quando ela me viu assim, olhou para a foto, não. Aí, como quem diz, olha, eu te salvar-te dessa vez. Não é a tua hora, porque a hora é desse aqui, né? A morte ainda está procurando aí cumprir a missão, né? Olha, aí é um espaço de protesto, não é, Joana? Sim. Esses absurdos que a gente está acompanhando. O táxi estava na segunda versão, o táxizinho de... Tem uma foto de close do táxi, né? Que, na verdade, não é táxi, é táxi, né? É táxi, táxi. Professor de português é terrível, não deixa passar nada, né? Olha, essa é a parte de Souza, no lado do cemitério. Como a rua não foi fechada, as pessoas, digamos, se esgueiraram mais no canto, né? Lá na lateral das ruas, né? Daí da rua. Mas, mesmo assim, olha, a gente tem a ideia da dimensão, da quantidade de gente, muita gente mesmo. Tá bom? Sim. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Olha aí o pessoal. Olha aí a galera. Mais para cosplay, né? É, aí é espaço democrático. Mas olha... Tudo, né? A biblioteca realizou uma oficina bem de uma semana, se eu não estou enganada, só de preparação de maquiagem e vestimentas para esse momento, viu? Tem umas fotografias que mostram esses instantes que antecederam o início do cortejo, Joana. Em que as pessoas... Especialmente as crianças estão lá sendo maquiadas, caracterizadas. É muito bacana. A gente vai ver na sequência. É. Mês, olha... Olha eu aí. Olha, olha, olha. Uma assombração aqui no meio. Não, eu não me escondo. Parece que eu estou com uma dentadura, né, mina? Um bico. Estava sensualizando. Estava. Eu não sei quem ia cair nesse tópico sensual aí, né? Lascou-se. Morre solteiro com uma cara dessas, mano. Olha o certinho. Está achando graça aqui o sacano. Vamos avançar aqui. Essa aí está queimando o meu filme. Vamos lá, né? Olha, Joana, o pessoal... Casais de namorados. Olha que encontro romântico. Sim, eu ia te falar. Família. Olha o casal jovem na frente. Isso. O casal jovem na frente e o casal idoso bem atrás. Sim, olha lá. Romântico, né? É um encontro romântico. Olha essa figura na lateral esquerda do monitor, né? Com o rosto totalmente caracterizado como uma caveira, né? É uma das crianças da biblioteca. Ah, não. Da caveira lá em cima, né? Isso, isso. As meninas, as crianças aqui embaixo. Isso. São crianças da biblioteca. Olha aí. Família completa, né? Todo mundo posando. Olha a cara do sapequinha, né? Que legal, que legal. Olha, isso não aparece na televisão, Joana. Isso não tem a cobertura que merece. É verdade. Então, por isso que a gente tem que fazer o nosso estardalhaço, mostrar para a sociedade que o que tem no bairro do Guamá não é só crime, como aparece no jornal o tempo inteiro. O Guamá é um bairro recheado de cultura, de arte. Olha a prova. Servilha, viu? Servilha cultura no bairro do Guamá. Isso. Tem Boi Bumbá, tem Quadrilha Junina, tem espaço. As nossas escolas são celeras. Teatro, Paulo. Grupos de teatro, grupos de músicas, sabe? Grupos de dança. Um monte de coisa boa. Muita coisa, né? Vamos avançando. Ah, essa foi a imagem que eu escolhi para colocar no fundo aqui da tela, né? Olha as crianças, né? Parece um lance meio mexicano, né? Sim, sim. Legal. Bom, o movimento lá é bem mais antigo, né? Olha a morte de lado. Olha, ela está procurando as pessoas. As pessoas não, né? A pessoa. A gente está comparando. Ela não sabe o que ela está procurando. Sei. Vamos. Olha. Ah, olha só. A cobra, né? Olha, as meninas aproveitaram para tirar aquele modelito preto básico para dar uma destilada também, né? Bem sensuais, bem bonitas de meio, né? Aí o negócio é um cortejo, mas não é sagrado, né, Joana? Então está valendo muito, né? O ideal mesmo é que seja profano, né? Isso, isso, isso. É tudo invertido. Muito bacana. Olha, aí a imagem da multidão, né? Nas ruas mais estreitas do bairro. E aqui, Joana, essa foto é bacana porque mostra o equipamento, né? Esse luminoso lá na frente é o equipamento de som, né? O carro de som. Sim, sim. Olha a molecada aí carregando a cobra. Esses meninos têm... Olha, é o Maikelandro. É o Maikelandro. Que trabalho físico, né? É o Maikelandro aqui da frente, menina do Braté. Sim, sim, sim. Puxando aí a cabeça da cobra grande de um lado para o outro. Está maravilhosamente bem esse menino, viu? É um leitor voraz, assim. Um mediador de leitura muito bom, menino. É isso mesmo. Vai falando o nome das pessoas, Joana, porque isso faz a diferença. A gente nomear as pessoas. Não é simplesmente uma massa, uma multidão. São indivíduos que são sujeitos de cultura. Por isso que é bacana a gente identificar as pessoas, né? Vamos adiante. Olha aqui a multidão, né? Olha eu ali de novo, Joana, perdido. Também eu não me escondo, né, menina? De longe o pessoal me vê. Mano, você é um varapau. É por isso, é um varapau. Para, droga. Olha, a produção da criançada, né? Fazendo preparo. Como é o nome da moça que está maquiando? Alana Lima. Isso. Atendida de teatro, contadora de histórias. Que trabalho bonito. Participa do grupo Balayuare, o nome do grupo dela. E agora tem um grupo de teatro também que faz um trabalho lindo lá pelas turnos do Guamá. Olha, que bacana. Ela se mudou para o Guamá para poder atuar melhor, mais próximo da biblioteca. Puxa, que maravilha, que maravilha. Muito amo, Alana Lima. Ai, que legal. Olha aí, a participação dos estudantes, lendo as histórias, né? Sim. Isso, foi bacana. São as paradas estratégicas ao longo do corteiro. É o prazer de casa. Isso, isso. Falando daquela nota. Ora, se não. Na hora do desespero, né, Joana? Sim. Olha a multidão de novo, né? Aí aqui, na esquina da Liberato com a Silva Castro, né? Sim. Olha a quantidade de gente. Ali foi outra parada, né? Imagem. Vamos adiante. Olha só o trabalho. Aí de novo o lance da crítica social, né? Eu nem sei quem é essa pessoa aí, né? que está fazendo a crítica social, né? Eu não conheço. Está querendo mostrar. Não, a pessoa não. O que a crítica social está querendo... Quem é a crítica social está querendo atingir, né? Não, eu estou dizendo que eu não conheço. Essa faixa aí presidencial é... Eu não sei. Eu não sei a quem que ele quer se remer... Eu estava de ironia. Como é o nome do rapaz, Joana? Eu não sei quem é ele. Eu não conheço ele. Eu acho que é uma das pessoas que foi participar mesmo, né? Olha, mas ele arrasou com essa fantasia, né? Muito bem pensada. Muito legal. Aí de novo, né? Aquele momento da leitura. Vale ponto? Vale. Ora, senão... Vale, sim. Ah, olha. Olha a Leandra novamente. Isso. A Leandra Vitão. Com mais dois parceiros, né? E a multidão, né? Olha o pessoal fazendo registro adoidado, menina. Olha de vermelho aí. Olha lá. Eu acho que esse ano, agora, tem que criar a hashtag Cortez Visagento, que é para poder remeter todas as imagens para esse... Sim. Para o evento, né? Tem uma espécie de banco de dados, né? Exatamente. É uma ótima ideia, Joana. Olha, esse aí improvisou uma fantasia... Improvisou uma fantasia. Não é por isso que eu não vou entrar nessa. Acho que ele pegou a toalha de mesa, foi alguma coisa assim, colou e foi para a Gandai. Bom... Foi um cobertão, mano. Legal, legal, né? É isso. Não ficou de fora, não. O que ficou de fora foi a canela dele, né? Foi. Foi. Ah, olha só. Essa daqui é uma moça do táxi, não é, Joana? Eu acho que sim, né? Tem uma hora que ela vai aparecer mais perto, a dona que veio diretamente do baile de carnaval. Está em destaque com o seu batom preto. Olha o pessoal da bandinha aqui, né? Tinha fantasia para todo o gosto. Olha aqui a Matinta Pereira, que eu te falei. Sim. Aqui embaixo, com o seu cajadinho. Essa é a Matinta que apareceu aqui no canal, a Juliana Monteiro. Ah, tá. Você viste, né, Joana? Especialmente com a presença física. Linda performance dela. Trabalho cuidadoso. Até a unha do dedão do pé. Muito, muito, muito. Muito, muito bacana. Essa menina merece um espaço nessas atividades culturais, porque realmente ela leva muito a sério. Ela é a Matinta, né? É uma plástica bem prestimosa, como dizia a minha avó, né? Sim, sim. Muito, muito bom trabalho. Bem prestimosa. Legal, legal. Vamos avançando. Vamos nessa. Olha aí, no outro ângulo de novo, né? Aquele mesmo momento do exercício do aluno. Esses cachinhos aqui de costas, eu conheço ela da Aline, Lira. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Aqui de costas. Ah, é a Aline bem aqui, ó. Mas olha... A Aline, no outro dia, eu vi a história dela contando, né? Ela contando a história do Irapuru. Uma graça, adorei. Olha o Josué aqui também. Olha o Josué aqui de costas. Ah, sim, o Josué. Ela aparece em outras fotos. Sim. Vamos embora. Olha essa foto da menina. E ela está acompanhada de outra Matinta, né? É, a Matinta é a Maria, mesmo de lá do Guamá. Sim, sim, sim. E o Menino com a Sacola. Que é a Matinta tradicional do bairro, né? Isso. E o Menino com a Sacola é lá da biblioteca. Esqueci o nome dele, só vou lembrar o sobrenome dele agora. É o Paulo Nascimento. Que bacana. E esse garoto que está com a venda nos olhos aqui, o remendo? Não estou conseguindo identificar. Ele é de lá? Não estou conseguindo identificar. Pois é, ele está muito esculhambado, né? Bateram muito. Bateram muito nos olhos do bichinho. A Matinta deu uma surra mesmo. As perguntas da Beth da Matinta. Olha, a multidão, né? Olha só. Que bacana. Aí a gente tem uma família, né? Olha, aqui é a dona Érica. Dona Érica, a Niel. Aqui é a dona Érica de cabelo bem liso, aqui de preto. Ela não está fantasiada. Sim, bem aqui no meio, né? A Aniel é a filha dela, que está com o colo aqui, meio sangrando aqui, do lado dela. E o Kaique, não sei que tal o Kaique não está fantasiado. E o João Davi aqui também, que está só de costas aqui. Olha que bacana. A cara está branca. O pessoal se fez presente, né, Joana? A dona Érica, ela é um exemplo de mulher que resistiu ao relacionamento abusivo, que cria os filhos, que levou não só a família dela para a biblioteca, mas levou as sobrinhas, os sobrinhos, os primos, levou quase a família dela toda num ato de salvação, assim, sabe, Paulo? Poxa, que bonito. Uma grande mulher. Uma grande mulher. Olha, muito, muito, sei lá, tocante tu fazê-los esse registro para mostrar que, puxa, há várias formas de se vencer na vida, né? Sim, sim. O fato de a pessoa não se submeter a uma situação como essa é uma vitória, né? Sim. Muito bacana. Olha lá, ela é a moça do táxi. A moça do táxi, não, a moça do taxi, ó. Taxi. Ficou lindo essa foto dela e da Miner, né? É, e assim ela fazendo depoimento, né? Participou. Sim. Muito bacana. Duas figuras bem emblemáticas da nossa cultura, né? Da cultura, exatamente. Acho que a Josefina Conte é a personagem mais famosa, né? Das lendas urbanas é a mais famosa, né? Qualquer cemitério remete à Josefina, né? Sim, sim, sim. Aí a multidão, né? Vamos avançar. Olha, Marta. Olha. Com essa mini noiva fantasma. Eu esqueci o sobrenome, eu esqueci o nome da pequenina agora. Já tá grande. Mas esqueceram... Ela apareceu aqui, o registro tá feito, né? Sim, linda. Olha essa. É a Alana. É a menina, né? Que tava maquiando, olha. É a Alana, é. Olha, meu amor. E aqui é o pessoal da televisão, né? Que tava fazendo a cobertura do evento e pegou esse momento dela, né? Linda, maravilhosa, Alana. Uma grande atriz. A performance foi... Eu fiquei congelado vendo a passagem dela, Joana. Vai aparecer de novo outra foto dela, mais adiante. Vamos avançar, é a multidão, né? Aqui também é outra foto da multidão, pessoal chegando, né? Olha, aqui bem na... Volta lá essa foto. Deixa eu voltar. Bem aqui à direita, são mães. A direita não é a esquerda. Não, pra outro lado. Aqui, né? Aqui embaixo, né? E são mães, são mulheres do clube de mães da biblioteca. Poxa, que bonito, que bonito. Participação nativa mesmo na biblioteca inteira. Legal, legal. Olha, aí... Na oficina. Os garotos fazendo a maquiagem mútua, né? Muito legal isso. Legal mesmo. Olha lá. Olha a cara da Cláudia. Quem é aquela que tá do lado? Da Cláudia Vidal. É, a Josefina Conte e a Cláudia Vidal, né? Olha, eu fiquei um tempão conversando com ela, né? Lá, e ela era a moça do táxi, tanto que ela se referia... Ela se apresentava como Josefina. Ela vestiu a personagem. Olha, essa foto que eu te falo. Olha, é linda a foto. Olha só a expressão. É coisa de profissional, né, Joana? Muito. Não é coisa amadora, não, né? E a concepção da fantasia. Eu acho que a concepção da fantasia é alguém que carrega lixo, não é isso? É um protesto, certamente, contra o que a gente tem visto aí, né? O plástico, olha o plástico. Isso. Eu tô vendo aqui lata, não é isso? É, é lixo de um modo geral. Até um saco de... Eu acho que é salgadinho, né? Pois é. Olha, é o SBT que tá cobrindo. Olha, dá pra gente ver pelo microfone do rapaz. Será que o repórter tá com medo? Tá escondido atrás do... Parece. Eu acho que ele tá orientando o cinegrafo também. É um momento legal. Eu acho que ele tá aqui a apavorar. É que eu tava muito forte nessa imagem da Lana. Legal, né? Vamos adiante. Olha o Rui do Carmo aí, né? Ele fez o trajeto todo, desde o cemitério até a escola. O Rui é um grande parceiro da biblioteca. Grande parceiro mesmo em todos os eventos da biblioteca que ele está. Todas as ruas de leitura. Que legal. Sempre presente. Sempre presente. Sua poesia, sua fala. Sua poesia de protesto, né? Um grande parceiro. Ah, que maravilha. Vamos adiante. Aí, né? Lá no cemitério ainda, né? O pessoal tava no aquecimento. Olha o Tachi, mano. É, o Tachi, o Tachi. Agora esse caboclo andou engaiolado dentro desse táxi. O trajeto todo foi heróico, hein? Aí, olha a morte, né? Olha, e a dona Érica é a família. O Átila, né? Sim, o Átila Monteiro. Do lado, ele tá conversando com o Palheta, que trabalha com filmagem e tudo mais. Ele tava fazendo a cobertura, né? Também. Bacana. Olha aqui, o arrepiado em vermelho. O Krupira. Né? O Krupira. Menina, eu não consigo nem entender. Não sei onde tá a frente, onde tá atrás. Tá todo, olha. Que produção, né? Sim. Ah, a Janete de novo, lá na entrada, né? Contando as histórias. Ah, e com a sua voz de trovão. A vibração pela Janete. Olha a pequenininha. Olha a noivinha aí, toda ensanguentada, mas sorridente, com seu batom preto. Olha essa foto, né? A dona do táxi aí. Essa carinha de espanto. Ficou muito engraçado. Vamos adiante. E olha, e a criança reproduz a mesma expressão da foto anterior, né? A comportadinha, a comportadinha da biblioteca. Esqueci o nome dela agora. Ai, meu Deus, esqueci o nome de todo mundo. Ela é ótima, menina. Ótima, ótima, ótima. Excelente atriz, eu diria. Sim. E dança, viu? Dança, que é uma beleza. Joana, na verdade, assim, esses espaços são celeiros de talentos, né? Eu costumo dizer isso, a biblioteca é isso. A biblioteca comunitária em si tem esse papel, né? Que antes que... Era assim que o centro comunitário existia para aglutinar as lutas da população, né? Da comunidade. Mas as bibliotecas é para além disto, né? É a biblioteca que também congrega as lutas que acumula, organiza a luta das pessoas, né? Então, ela, além de promover a leitura, ela chama todo mundo para ir na biblioteca e se torna um espaço de encontro, de conversa, de troca, né? Vi muitos adolescentes marcando encontro na biblioteca para conversa, para ler, mas também para conversar outras coisas, né? Sim, eu vivenciei isso lá, né, Joana? O pessoal vai para tocar violão, né? Isso... Trocar ideia também, né? É muito bacana. Vamos avançando. Olha, esse momento aqui de exposição coletiva, né? Sim, eu queria saber. O grupo são as crianças lá, uma apresentação de algum grupo de leitura. Ah, eu me lembro, é o Teatro em Voz Alta. Que bacana. Performance da Voz, eu acho o nome assim. É, está com uma configuração de coral, né? É, porque fizeram... Eu acho que é o Maílson Soares que estava numa oficina de entonação de voz alta, assim. Alguma coisa nesse sentido, eu não estou lembrando agora o nome. Vamos adiante, vamos adiante. Ah, olha, a dona do táxi, ela está em todas, né? Parece que ela se grudou aí com a Minéia e fizeram uma dupla perfeita, né? Duas personagens famosíssimas no bairro, né? O que tem de história de uma tinta no bairro do Guamá não é brincadeira, Joana. Verdade. Muita história. Porque antes o bairro era... Olha aí, mas menina, tu parece um fantasma no meio da multidão aí, olha, Joana. Estou te dizendo, mano. Não tem como tu te esconder. Olha a diferença, sei lá. Que horror. Se eu estivesse com a fantasia do Frankenstein, estava... Parece que está plantada no meio da população aí. Essa aí eu fiquei fantasma agora, Joana. Até eu me assustei, parece que eu fui colocado. É uma montagem. Pois é, parece que está montado. Olha a loura aqui, Paulo, essa loura aqui. Sim. É fácil, né? Pode ser a loura do banheiro, é verdade. É a loura do banheiro, eu acho. A loura do banheiro andou mordendo o pescoço. É verdade, vamos. Olha a cara do sapeca aí na frente, Joana. De novo, né? Legal. Oh, meu Deus do céu. Olha essa freira. É um misto de terror e sensualidade. É, Guilherme, de uma festa muito linda. Muito. Olha, cada um na sua, né? Não tem abadá, não tem nada disso. Cada um vai do jeito que quer. É isso que é bonito. É verdade. Olha essa figura. Não, não precisa nem se fantasiar. Não, ele está fantasiado de Raimundo, né? Esse é o Raimundo Oliveira, né? Raimundo e a camisa de luta pela leitura. Sim, sim, sim. É, na verdade, a segunda pele dele, né? Sim, verdade. Muito bacana. Aí, na multidão. Olha só, no meio do povo, Alana. Olha a Alana novamente. Olha, em nenhum momento ela saiu da personagem. Impressionante. Sim. Aí, aquele povo de novo, né? Começo, né? A dona do taxi. A dona do taxi. Olha, ela vai pensar que eu estou sacaneando com ela. Não é, não. É porque eu sou professor de português, gente. Eu só leio do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito também. Eu leio com o tempo. Olha, olha isso, Joana. Eu não sei quem é. Eu acho que é a matinta do Edivandro Pessoato, viu? Que sofre a metamorfose. Ou então alguma viúva negra, né? Não se sabe. O passado dela. É verdade, hein? Parece que é. É verdade, Paulo. Olha, aí no meio do povo, né? E o taxi ali no meio. Olha, a moça, moça. É, a moça. É isso. É desmantelar a moça, né? Desmantelaram todinha, Pixinho. Legal, legal. Aí o Raimundo falando, né? A morte no meio. O Rui, todo mundo. Olha só que bacana. Aí, de novo, voltamos lá ao início. Vê que está tudo misturado, né? Esse vai e vem que faz a coisa ser animada. Aí, olha o que teve de bruxa, né? Olha, até a minha filhada aqui, ó. Agora que eu reconheci no meio da multidão, a Natânia. Ai, caramba. Esse é bacana que ninguém se esconde no negócio desse, Joana. Todo mundo tira foto e não dá como. Não tem como esconder. Não tem como, né? A gente vai achar, pode ser uma multidão, mas sempre tem um rostinho conhecido. Sempre. Olha, a Minéia, lá no cemitério ainda, né? O pessoal de frente, maquiado. Muito legal. Na caracterização. Era a Chapeuzinha, tu foi atacada pelo... Foi, o lobo fez um estrago, né? Aí, de novo. Olha essas noivas. Olha as noivas. É a Niel. É a Niel. Eu estou tentando identificar a outra. Não sei quem é. Olha esse cidadão aqui atrás. Acho que foi um monte de tiro que deram nele, né? Oh, meu Deus. Olha só. Muito bonita essa imagem, viu? Olha só, criança. Deixa eu contar a história da Luane. A Luane, quando chegou na biblioteca, ela é sobrinha da dona Érica. A dona Érica está de preto, do lado da Marta. A Luane, ela é chamada Amatintinha. Ela participava da minha oficina de literatura. Então, ela sempre gostou de história, de Matinta, mas tinha medo das histórias, né? Olha, está ouvindo? Tem um gato meando aqui, é um gato assomando. Ah, não, mas tudo é temático. A gente está perto da meia-noite, Joana. Para quem não sabe, a gente está gravando à noite para ficar um negócio mais no clima, né, Joana? É verdade. Então, a Luane, quando ela chegou na biblioteca, ela não conseguia falar. Ela tinha problema de dicção, né? E ficava com vergonha e se aborrecia com isso. chorava com isso, né? E a gente foi conversando, participando das atividades. Eu não conseguia decodificar as letras, né? Mas, ao passar do tempo, ela foi voltando isso para a contação de história. Então, ela ouvia muito e queria contar muito. Então, a primeira performance que ela fez, ela disse que queria contar a história de um caso que aconteceu na família, dela, mas ela não queria aparecer. Então, eu e Dona Érica cobrimos toda ela de preto, com um pano preto, e ela falou bem baixinho essa história. Já quando o Rudafrias foi fazer a pesquisa dele, lá no Guamá comigo, ela foi em todas as visitas que a gente foi. Eu disse, mas você não pode interferir, você vai para ouvir, tá bom? Tá ótimo, ela foi. Quando eu saí da biblioteca, que agora eu estou trabalhando na Bombolê, né? Ela, a Luane, já se dizia a matintinha da biblioteca. Que legal! Então, para mim, é uma grata surpresa. Surpresa não, é uma honra para mim poder ter contribuído na formação dessa menina, viu? Na formação dessa menina e no crescimento dela. E eu tenho certeza que a Luane será, será não, já é uma grande contadora de histórias, viu? Tem um futuro brilhante pela frente. E aqui ela está dando um exemplo, está contando alguma história aí. Sim, ela contou a história, né? Joana, é muito bacana como esse trabalho desenvolve a autoestima das pessoas, né? Tanto das pessoas que estão ali para a formação, quanto dos formadores. É um prazer, assim, indescritível quando a gente vê uma criança como ela, como nesse perfil que tu expuseste, avançando, conseguindo superar os seus limites, os seus medos. E, poxa, está aí, né? E não era pouca gente que estava assistindo, né? Ela estava narrando para uma multidão. E isso é surpreendente mesmo, né? Coitada desse pequeno, hein, Paulo? Pois é, Joana. Esse daí foi heróico, porque não é só o peso, né? Tu veja que a armação parece que é de madeira. Também tem a quentura. Agora, ele isolou quase todo o espaço aí. As hidraças são plásticos, né? Então, imagina o sofrimento da quentura. Que calor. Ele tinha que fazer de tudo para pegar a mulher do táxi, né, Paulo? Pois é, né? Ele fez um investimento alto aí, né? Tinha que... Tinha que fazer juízo. A Josefina não é qualquer coisa, não. Não. Josué, ele é estudante de biblioteconomia, né? Estudante não, ele já é formado agora. E ele foi outra pessoa que chegou na biblioteca, assim, bem tímido, muito cru, diria assim, né? Da atividade da biblioteca. E ele sempre perguntava muito, muito ávido por ler outras coisas, porque ele também foi se formando nesse processo. Então, virava e mexia ali, com o Joana, eu estou lendo tal livro. E eu disse, o que você está achando do livro? E aí ele dizia... Tecia os comentários, os equivocados, às vezes não, né? Eu disse, essa leitura ainda não é para esse momento. Leia isso aqui. E nesse processo, o José se tornou um parceiro de leitura de poesia no ônibus, porque a gente tinha lá um projeto que era o hashtag Quinta no Busão. Então, toda quinta-feira, eu saía e lia um poema dentro do ônibus e falava da ação das bibliotecas já pela rede dentro do ônibus. O Josué foi uma dessas pessoas que topou o projeto e fez umas duas vezes participação dentro do hashtag Quinta no Busão. um grande companheiro hoje, crescendo aí na ação dentro da biblioteca, da rede de bibliotecas, né? Que bacana. Vamos identificar, Joana. Ele é o rapaz que está na frente de óculos, né? Isso, blusa cinza. Como a gente conhece, está falando, mas tem uns 300 pessoas aí, né? É verdade. Esse é a parte de óculos do lado do outro, de jaqueta colorida. Pronto, devidamente identificado o nosso personagem. A cobra de novo, né? Aqui já mudou. É outro motorista, né? Não, ele botou acho que uma... Volta lá na queda. Bora voltar, bora voltar. Ele botou uma jaqueta, alguma coisa, né? Isso, agora ele está com um smoking. Será que ele sentiu frio dentro desse táxi, Joana? O ar devia estar muito forte, né? O ar-condicionado. É possível. Tudo é possível no âmbito do sobrenatural, né, Joana? Exatamente. Se você usar a imaginação, tudo pode acontecer, né? Olha só. É a... Ela não é filha da Mineia? É a Ayrã. Ayrã Maria. Pois é, olha, está de malévola, né? Isso. Olha só. Josué de novo aí, né? Josué, está cuidando dela. Ah, olha essa daí. Olha aí. Joana, essa foto aí... É a Matinta. Eu utilizei no outro vídeo, que é a Matinta, a Juliana Monteiro, junto com o Raimundo, né? Ela viu na televisão a mobilização, ela mora em Ananindeua e veio de lá especialmente para participar do cortejo visagento. E aí a primeira pessoa que ela procurou, né, para registrar esse encontro foi o Raimundo. E aí... Esse é o registro, né? Que legal, viu? Um momento histórico, viu? Encontro de dois municípios, Belenha e Ndeua, no cortejo visagento. Olha, por isso que eu te falei que o cortejo superou todos os limites, quebrou todas as barreiras, as fronteiras do delimitado bairro do Guamá, né? Está muito além. É da cidade, é da região, já é do nosso estado, enfim, né? Verdade. Eu vou tirar o compartilhamento. Povo de Casa, esse conjunto de fotografias que a Joana e eu fomos comentando, assim, com um bom humor, que é peculiar a nós dois, né, Joana? A gente ri de tudo, né? Não, assim, não tem graça, né, Paulo? E tem que ter graça, porque, embora esse tema suscite, assim, uma certa desgraça, porque é terror, um negócio assustador em alguns casos, mas isso é feito com tanto amor pelas pessoas que organizaram e, especialmente, pelas pessoas que participaram efetivamente de todo o trajeto, que a gente não pode fazer o comentário desse conteúdo de forma cisuda, né, Joana? A gente tem que achar graça mesmo. Eu acho que a vida precisa de graça, precisa de gargalhada. Gente, eu não concebo. A gente diz assim, tem problema? Tem. E tu tá rindo? Tô. Por que tem que rir? O que a gente vai fazer, né? A gente vai chorar, depois a gente vai tomar um banho e depois a gente vai rir de novo, né? Porque é como... Passa o batom, Joana. E aí pronto. Olha, Joana, eu queria te agradecer de coração por esse momento de descontração. Foi um dia assim... O dia sempre é estressante, né? A gente tem muita coisa a fazer, mas, assim, terminei o meu dia, como eu disse pro pessoal, a gente tá gravando à noite. Tá perto de meia-noite agora, né? Então a gente vai terminar no horário mais do que apropriado. Queria te agradecer de coração. Foi terapêutico, assim, foi relaxante pra mim. Valeu, Paulo. Tô morrendo de saudade da gente achar graça junto, né? Só um parêntese, Paulo. Quando eu falei pra Janete que eu ia gravar, eu disse, mano, eu vou gravar com o Paulo Maués. Aí ele disse, ah, mana, se eu que não acho muita graça, já foi uma eternidade pra gente terminar a gravação, imagina vocês dois juntos. A gente se reúne nas reuniões. A gente senta nas reuniões, pra gente ficar suportando a reunião. Imagina pra gravar as coisas. Meu Deus do céu. Olha, Joana, naquela reunião lá no Centro, quase a gente foi expulso, né? Porque tu não consegue segurar essa tua gargalhada. Eu falando as doidices, aí você já viste, né? Mas isso vai ficar em off, só pra gente, o pessoal que tá assistindo. Joana, te despede do pessoal, faz de novo o comercial pro teu canal, e aí a gente vai avançar pra fazer o fechamento do nosso trabalho aqui, né? Vamos. Tá bom. Eu queria agradecer, primeiro, Paulo, né? O convite, a gentileza do convite que tu me fizeste, né? E dizer, desejar, sim, vida longa pro teu canal, também. O teu canal também. E, claro, quem que puder passar tanto no canal do Paulo quanto lá no meu, clicar lá no sininho pra ativar as notificações, a gente agradece muito de coração, porque o que a gente quer é que a palavra voe, né? Que a palavra atravesse você e as histórias também, e a gente possa dar um sentido, uma vida maior para a oralidade nesse país. Porque a gente, sem as nossas histórias, nós não somos nada, gente. Um país, um povo, precisa saber das histórias, saber de onde vem, saber da sua cultura. Então, é isso. Toca lá no sino. Não é à toa, gente, que essa é a Joana Chagas, a mulher que conta, canta e encanta, né? Então, fica o convite, a convocação para vocês conhecerem o canal da Joana. Olha, Joana, esse negócio de canal é meio estranho, né? Se esses canais fossem assim, que nem o canal da Doca, que era cheiroso, o pessoal era, né? A gente já está aloprando na sensação bobagem, né? Então, gente de casa, muito grato pela companhia. Joana, de coração, foi um prazer imenso te receber, né? Não é do jeito que a gente mais gosta, de ficar cochichando um na ilharga do outro, né? Escrevendo, escrevendo. Pois é, escrevendo. Mas adorei. Muito esclarecedor o teu comentário a respeito da gênese desse projeto maravilhoso que é o Cortês do Visagento, que a gente fica na expectativa de que ele vai ocorrer ainda esse ano de forma virtual, se adaptando às circunstâncias e, bom, para não perder, não ficar um lapso de um ano, né? Manter aí a tradição e que venha a vacina para que a gente possa com segurança fazer um momento mais bonito ainda do que foi o ano passado. E aí a gente se encontra e vai rindo o trajeto inteiro comentando, olha, o pessoal que fizer fantasia da moça do táxi, por favor, táxi tem assento, senão a gente vai ler táxi. Por favor, ponha o assento. Já viu, né? E o táxi, gente, é uma ferrada que dói, que é uma desgraça. Eu costumo dizer que o táxi, Paulo, ele tem vida breve, né? Então, eu aqui pensando como táxi, eu vou embora rápido, mas vou demorar um tempão para essa dor passar nesse cidadão. Isso aqui é marcante, né? do que tá passando, né? Faz um estrago, né, Joana? Então, gente, muito grato pela companhia. Joana, adorei. A gente se vê numa outra oportunidade para gravar o vídeo com o teu depoimento, com a tua história, né? Eu acho que vai ser muito bonito. E aí eu aposto que nesse a gente não vai sorrir, é fácil a gente chorar, que nem eu chorei na gravação que eu fiz com a Thelma, né? Com a Thelma menina. Até uma me derrubou do cavalo, olha. Eu sou cheio de graça, mas nesse dia eu perdi o rebolado, olha. Ela me fez chorar, porque... Ela é maravilhosa, né? É um depoimento, assim, muito tocante. E aí tu já percebeste, né, Joana, que aqui a gente se despede um monte de vezes. É que a gente é muito apegado aos amigos. Se a Tinha tá achando graça, né? Então, povo, muito graças pela companhia, pela paciência, pela parceria. Se inscreve aqui no canal, aqui e lá no da Joana. Vamos fazer essa força-tarefa pra enriquecer, engrossar esse caldo, né, Joana? Porque eu tenho certeza que todos nós vamos ganhar. Grande abraço e fiquem atentos porque vai ter, sim, cortejo visagento esse ano, ano que vem e sempre. Abração. Beijo, Joana. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.